Nessa conferência agora nós vamos focar nos 11 eixos de direitos garantidos no Estatuto da Juventude porque o Estatuto é uma conquista muito importante para a juventude brasileira e é uma conquista recente, foi em 2013 que ele foi aprovado e sancionado e ele prevê lá 11 direitos a que todos os jovens entre 15 e 29 anos no Brasil precisam ser garantidos para a sua trajetória então a gente vai focar nessa conferência, nesse debate desses 11 eixos tendo como lema mobilizador as várias formas de mudar o Brasil porque a gente também já tem dados, acho que é só olhar para a juventude brasileira é um juventude muito dinâmico, que tem muito interesse em participar dos processos decisivos do país então a gente faz esse chamado, e aí você? Como você quer mudar o Brasil? Então a partir disso é que a gente está fazendo essa série de atividades, conferências livres conferências na cidade, nos estados e hoje eu acho que o grande barato do dia de hoje é o lançamento do nosso aplicativo, pela primeira vez o espaço de participação do governo federal vai contar com um instrumento no ambiente digital e esse instrumento vai ser muito bacana, porque a gente já tem aí uma dinâmica interação entre os jovens do Brasil inteiro nas redes o Brasil é a segunda maior população do mundo no Facebook então é uma galera também que twitta muito e que está aí nas outras formas agora, a Periscope, Snapchat e outras mídias no ambiente digital então a gente tem muita expectativa que essa oportunidade do aplicativo potencialize ainda mais a quantidade e a diversidade de jovens que tenham a fim de participar da terceira conferência nacional de juventude o aplicativo a gente costuma dizer que é uma participação totalmente aberta, ampliada e generalizada para todos os jovens que quiser participar o aplicativo pode ser acessado pelo nosso site, o Juventude de Gov.br ou pela Play Store do Google, você baixa lá 3CofJuve e tem a oportunidade de interagir com os jovens do Brasil inteiro com as diversas propostas, comentar, valorizar, mudar, propor eu acho que é uma grande oportunidade a gente fazer esse chamado para que vocês venham para a conferência, baixem nosso aplicativo e participem junto com esse conjunto de jovens aí das várias formas de mudar o Brasil